Oi turma, alunos. Então, para concluir o nosso curso de filosofia da informação, ficou faltando, e eu vou apresentar hoje, o tema ética informacional. Basicamente, a ética informacional que o filósofo, que comentamos, Luciano Floridi, apresenta e constrói. Para apresentar esse tema, eu vou usar aquela apresentação que eu postei na página e vamos, então, fazer os comentários enriquecedores. Uma filosofia da informação não poderia deixar de honrar o nome filosofia se não se preocupasse explicitamente com o humano. É por isso que essa filosofia da informação, se ela não tiver uma contribuição ética, se ela não acrescentar algo ao humanismo que nós estamos propensos a valorizar, então ela seria uma ética muito fraca. A gente percorreu alguns conceitos do Floridi e vimos que, para ele, o que ele quer chamar de ética informacional é uma macroética, não é uma ética pontual de, ah, invadiu minha conta privada, o que é que ele pode saber dos meus dados, é um fundamento ético, é uma espécie de norte ético para que a gente possa balizar nossas ações. Então, para ele, essa ética informacional é uma macroética em extensão aos preceitos filosóficos da ética. O que quer dizer isso? Que é uma ética que vai acrescentar conhecimento, informação, reflexão, valores, a essa já estendida, conhecida ética filosófica que a gente tem debatido aí já por séculos. Mas, concluindo aqui, ele quer estender esses preceitos filosóficos da ética para ajudar, para permitir que a gente saiba lidar melhor com as duas formas contemporâneas de estar no mundo, que é estar no mundo online e estar no mundo offline. E, segundo Floride, vocês vão ver que ele vai perceber que se inaugura no mundo offline um novo tipo de convivência, um novo tipo, exatamente, de estar no mundo, novas perspectivas da cidadania, novas perspectivas da expressão, que é o que a gente vai comentar. Bom, a nossa questão aqui central é em que a ética informacional pode contribuir para além do legado ético da filosofia? Eu dei exemplos aqui que são a regra do ouro. A regra do ouro é também uma máxima popular, inspirada na ética kantiana e na ética, vou ousar chamar de clássica, que é, basicamente, não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que façam com a gente. E valores naturalizados. Por que valores naturalizados estão no topo da ética contemporânea? Por que? Uma vez que a gente percebeu, uma vez que a gente discutiu, debateu, e não foi capaz de perceber um valor imanente, um sentido imanente na humanidade, ou seja, a humanidade está aqui para quê? Qual é o sentido da vida? Então, a gente procura esse sentido da vida, historicamente, todas as respostas que já demos, e todas as reflexões filosóficas que efetuamos, nos permite perceber que não existe um sentido da humanidade. A humanidade é um fenômeno informacional que emergiu, brotou aqui em certas condições, e, se não temos um valor imanente, se não temos uma ligação religiosa com o mundo, então, o que temos para valorizar é aquilo que a natureza realiza. Isso é exatamente chamado valores naturalizados. Nós vamos dar valor ao que a natureza construiu, por ela ter construído, por ter aparecido. Por exemplo, vida é um fenômeno raro, consciência, com certeza, é um fenômeno raro, não encontramos outra. Então, se esses fenômenos existem, eles parecem valer por existirem, por serem coisas que nós consideramos inteligentes, consideramos interessantes, que emergiram da própria natureza. Isso é uma naturalização dos valores. Por isso que eu apresentei para vocês uma definição de ética. Ética é uma explicação, é uma reflexão sobre o que devemos fazer. E devemos fazer aquilo que o sistema foi feito para fazer. Aquilo que a natureza dotou os sistemas de suas finalidades. Isso seria, então, uma forma naturalizada de entender a ética. Bom, na perspectiva da complexidade, porque o Florides está dizendo que qualquer sistema que existe, ele tem valor apenas por existir. Mas, na perspectiva da complexidade, afirmar que todo sistema informacional possui valor ôntico, ôntico, ôntico é a palavra filosófica para esse conceito que eu estou definindo aqui. Uma atitude tal em relação ao ente que o deixe ser por si mesmo, no que é e como é, com valor por existir. É de fé de ontológico que diz respeito à essência do que é feito, o âmago do ser. Então, na perspectiva da complexidade, afirmar que todo sistema informacional possui valor ôntico, logo deve ser preservado, como sugere fluídio, não implica desconsiderar a dinâmica sistêmica da complexidade, como a gente vinha comentando. Todos os sistemas são informacionais, mas, se você pensar complexamente, alguns sistemas são pró-ordem e outros sistemas são pró-desordem. E, como nós somos uma espécie de consequência de ordens, então, nós tendemos a valorizar aquilo que a gente chama de ordem. Nós somos uma espécie de elemento construído pela natureza para investir na ordem em detrimento da desordem. Nós somos uma estratégia de auto-organização da natureza. Então, isso não implica desconsiderar a dinâmica sistêmica da complexidade. Opa! Que é entender as coisas como ordem, desordem e auto-organização. Então, favorecimento de fluxos informacionais que incrementem a ordem, ou, ao menos, evitem a entropia, a dispersão. E o desfavorecimento dos que aceleram a degenerescência. Então, nós somos uma espécie de invenção da natureza e podemos perceber que, com esses nossos instintos, com essas nossas disposições cognitivas de razão, de equilíbrio, de harmonia, nós somos uma estratégia mais eficiente que o acaso, mais eficiente que a evolução, que o ensaio e erro, que os processos evolucionários de ensaio e erro. Então, nós somos uma construção da natureza para praticar a auto-organização nesse sistema. Então, é isso que eu estou explicando aqui agora. Nós, nessa linha aqui, nessa curva aqui, que reflete a trajetória da nossa existência, nós aparecemos por um processo de emergência, de auto-organização, de evolução. Somos uma cognição racional, simbólico, social, que a gente vem discutindo muito, que ser simbólico e ser social traz uma possibilidade de processar informações que nenhum outro sistema que a gente tem conhecimento processa. Isso é humano, essa é a cognição humana, que constitui nós, que somos agentes da manifestação sistêmica da auto-organização, ou seja, nós somos agentes da auto-organização do que existe. E, como agentes da auto-organização do que existe, nós investimos mais eficiência na implementação da dinâmica sistêmica da complexidade, que é o que a gente acabou de ver, um investimento na ordem em detrimento da desordem. Então, nós temos uma ação no mundo mais eficiente que o acaso, nós somos dotados de disposições cognitivas, racionalidade, socialização, para ter uma ação no mundo direcionada para investir na ordem e tentar evitar ou postergar a desordem. Então, os fluxos informacionais que devemos inflacionar ou deflacionar ficam sobre a influência de valores. Ou seja, nós temos que tomar decisões a todo momento, o que incrementa a ordem, sobre o que incrementa a ordem e o que incrementa a desordem, porque não é assim tão óbvio, não é já dado. Então, essa distinção sobre que sistemas, que fluxos informacionais vamos investir para manter e que fluxos informacionais vamos investir para segurar, implica dar valor a esses sistemas. E é aí que entra uma ética naturalizada. Ele dá, dando exemplo aqui, ética, moral, deontologia. Deontologia é exatamente a reflexão filosófica sobre o que é certo e o que é errado moralmente. São coisas que importam ao homem porque esse valor, essa decisão do que vale e o que não vale é uma decisão que nós temos que tomar cotidianamente. Então, isso implica, como eu estou dizendo, em atribuir valores. A percepção do que tem valor para o sistema vai depender de o nível de abstração que tal cognição está apta a adotar, o que seria talvez a coisa mais importante que a filosofia poderia alegar para o futuro, é perceber que existe uma trajetória de nível de abstração e que a percepção do mundo está completamente submetida aos níveis de abstração que os humanos são capazes de exercer. E vale aqui lembrar que a estratégia da evolução é 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de níveis de abstrações diferentes, fazendo 8 bilhões de leituras do mundo e tentando causar influência a partir desses ingredientes de razão, equilíbrio, harmonia que tendemos a valorizar. Então, sabemos que um sistema tem valor. Para saber se um sistema tem valor, se merece ser preservado ou não, ele vai depender do nosso nível de abstração, vai depender do contexto histórico, claro, do momento, e vai depender do momento epistemológico em que está inserido. Essa é uma espécie de volta da explicação primeira. Ou seja, só há solução histórica. Certos níveis de abstração só estão disponíveis, só ficam disponíveis em certos momentos históricos, como nós temos comentado aqui a respeito da filosofia da informação, que é um tipo de reflexão que só ficou disponível para a cognição humana a partir do século XX. Então, eu comento aqui que o século XXI é o primeiro a integrar duas situações existenciais onde agimos de acordo com o fenômeno que somos, mas que geram formas de realidades diferenciadas, embora interligadas. Ou seja, ser no mundo online e ser no mundo offline. Então, ele está afirmando, e eu estou concordando, que nós geramos formas de estar no mundo de realidades diferenciadas. Nós falamos com certas pessoas, temos certas tendências e certos comportamentos no mundo online e causamos influência no mundo online de um jeito, e temos influências e comportamentos e causamos influência no mundo offline de outro jeito. Isso é que faz nós estarmos num mundo de duas formas diferentes. Nós temos duas formas, com certeza diferentes, de causar influência no mundo. Então, eu conto aqui mais ou menos como é que nós entramos nessa situação. A partir dos anos 90, inaugura-se uma segunda situação existencial. O ser no mundo passa a conviver com o ser no mundo online, só a partir dos anos 90. Então, os millennials, ou a geração Y, que são os nascidos por volta dos anos 80, são a geração que introduziram a informatização no cotidiano, e com isso deixou claro que essa informatização no nosso cotidiano está apenas começando. Nós estamos diariamente trocando serviços humanos por serviços informatizados ou robotizados, em nome de eficiência, em nome de rapidez, em nome de diminuição de entraves. Então, essa geração que nasceu nos anos 80, os millennials, ou a geração Y, eles introduziram a informatização, porém, eles não têm familiaridade, eles não nasceram nelas. Não é a situação confortável dos millennials. A situação confortável da infância deles era um mundo apenas offline. Então, embora eles tenham projetado, construído e inaugurado o mundo online, eles ainda se comportam estrangeiros no mundo online. Eles ainda arrastam valores explícitos do mundo offline para o mundo online. Como, por exemplo, o excesso, que a geração seguinte vai chamar de excesso de privacidade. Os millennials não trocam nudes, por exemplo, como a geração dos anos seguintes. Então, a geração Z, de zettabytes, eu até botei a escalinha aqui, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e ainda tem o iota byte, que é 10 elevado a 23. É uma quantidade de informação capaz de processar e de armazenar inimaginável. Nem nós conseguimos imaginar ainda. É uma coisa que estamos ainda aprendendo a lidar com um número tão grande de informações. Então, essa geração Z, de zettabytes, nasceram familiarizados com a informatização do cotidiano, câmeras de vigilância, internet das coisas, e trocam valores de privacidade por valores de transparência. A gente já percebe mais. Não são incomodados com as câmeras nos ambientes, não acham que ter uma doença ou sofrer uma situação anormal mereça ficar escondido, tenha um hábito de compartilhar coisas que, para a geração anterior, era considerado privado. Então, no momento, os níveis de influência online sobre o offline é o que estamos formatando. Porque o offline a gente já conhece. Então, aplicando o paradigma da ética informal às sistêmicas inéditas do século XXI, o que eu quero fazer aqui nesse momento? Eu quero fazer uma espécie de filosofia aplicada e chamar vocês para uma reflexão de situações postas agora. Que nós vamos ter que responder agora ou seremos engolidos por ela e, de uma certa forma, ficará respondido. E, a partir dessas duas situações, eu vou analisar o Big Data e o Quinto Poder. Vou comentar apenas, claro. Vocês vão poder fazer uma projeção do que espera esse próximo milênio para nós. Então, em relação ao que a gente tem comentado do Big Data. O Big Data refere-se a um grande conjunto de dados armazenados e baseados em cinco vezes. Acho que eu tenho errado aqui. Velocidade, é tudo rápido e em tempo real, como se fala, online, no momento. Volume, quantidade. Velocidade, variedade, todo tipo de informação. Veracidade, deve ser verdade. E as que têm valor e as que não têm valor. Os desafios dessa área incluem análise, captura, curadoria, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização. Nada disso nós estamos acostumados a fazer com iotabytes. Nós fazemos com megabytes e terabytes, mas essa quantidade de dados é nova. Então, o Big Data é uma espécie de cruzamento de grandes computadores, de cruzamento de informações que podem dizer muita coisa a respeito não só das massas humanas, como a respeito dos indivíduos. Se você tem, por exemplo, na sua casa um ar-condicionado que já sabe quando tem que ligar, porque liga quando você chega ou desliga quando você sai, é porque ele está programado em rede. Então, aí você desliga o ar-condicionado, aí você aparece na câmera de vigilância. Então, o Big Data é um tipo de grande, imenso processamento que é capaz de traçar perfis, de traçar muitos quadros informacionais a respeito das pessoas e dos grupos, apenas captando esses dados. Então, a pessoa entra num prédio que tem câmera, que tem sensor, aí depois a pessoa passa por outros lugares com câmera ou usa aparelhos que permitem ser rastreados, porque tudo está online. Então, isso é uma espécie de panorama que, embora seja capturado de forma grupal, ele pode levar a análises individuais. Então, sobre o Big Data, alguns outros comentários. Não é exatamente uma violação legal, porque não é uma questão de entrar no conteúdo da tua conta bancária ou entrar na tua mensagem do WhatsApp, que também há empresas que valem fazer, mas não é nisso que o Big Data se valoriza. Não é aí que ele tira grandes informações. O que ele tira grandes informações é assim, você entrou no banco hoje, você entrou no banco à noite, então, entre hoje e à noite, você fez alguma operação. Não é exatamente acompanhar os teus dados privados, é saber quando você os acessa, quando você não os acessa, quando você viaja de avião, quando você liga e desliga os seus equipamentos que estão ligados na internet. É um tipo de informação que não é exatamente privada, mas que, ao ser olhada de forma complexa, revela muita coisa, como a gente nunca soube antes. Então, é impossível para um cidadão fugir da datificação enquanto a sociedade informatiza-se. Está com problemas aqui. Vou fazer uma revisão. É impossível para um cidadão fugir dessa datificação, porque a pessoa entra em elevador, a pessoa passa pelas câmeras, a pessoa paga com cartão. Então, são várias coisas que a pessoa faz durante o dia e no seu cotidiano, coisas simples, vai no mercado, faz uma compra, acessa uma internet, entra em banco, entra em site, que apenas por essa copilação de dados não tem como a pessoa ficar fora dessa datificação. Então, apoia-se em procedimentos matemáticos que reduzem a possibilidade de erro, que é exatamente a matemática da complexidade, a matemática dos sistemas complexos. Uma matemática que está super na moda. O que eu quero dizer que está na moda? Várias empresas dizendo que precisam matemáticos com capacidade de calcular, de fazer essa matemática da complexidade, de calcular grandes números, chamada de matemática dos grandes números, porque elas são capazes de revelar coisas que só quando você olha a sistêmica da complexidade é que você percebe. Continuando, então, pressiona pela emergência de novos paradigmas de privacidade e de intimidade. Então, o Big Data faz com que a gente se naturalize, as gerações vão se naturalizando com coisas que a geração anterior eram contrárias. Câmera de vigilância foi uma grande discussão. Eu me lembro de ter participado de uma discussão a respeito de ser possível ou não as salas de aulas terem câmeras de vigilância. E aí é bem provável que as próprias futuras gerações não se importem com isso. E intimidade, esse exemplo também que eu dei, que eu li em uma reportagem, que o pessoal da geração Y tem essa prática de mandar nudes como se fosse uma brincadeira, enquanto isso é uma espécie de comportamento errado para uma geração mais antiga. opa, pressiona aqui. Evidenciam limitações pela atuação das ferramentas de processamento como o Filter Bubble. O Filter Bubble é aquela ferramenta que o YouTube usa, o Facebook usa, de pegar o que você acessa, o que você curte, e te dar mais visualizações daqueles temas. O problema do Filter Bubble é que por ele fazer essa pré-seleção para a pessoa, de uma certa forma, ele evita que aquela pessoa tenha conhecimento, contato com coisas que talvez espontaneamente ela não procurasse, mas que se esbarrasse, poderia se interessar. Então tem essa limitação e é por isso que a gente destacou que evidenciam a limitação. E vale a pena comentar aqui dessas plataformas, Google, YouTube, Facebook, que hoje administram dados de mais de 2 bilhões de usuários. Pense em computadores que ficam processando isso. Muita informação relevante e muito conhecimento sobre a humanidade pode brotar daí. Precisamos de analistas, cabeças, filósofos capazes de fazer essa análise. inaugura-se um patamar de influência de base científica desconhecido até então. É um tipo de influência, como esses exemplos que a gente tem visto de influenciar a campanha do Donald Trump, é um tipo de influência que o mundo não conhece, é uma influência que chega a 2 bilhões de pessoas simultaneamente. Isso é uma coisa... E daqui para frente serão mais milhares e milhares de pessoas a cada momento. Então, é um tipo de influência que ainda estamos engatinhando, extremamente poderosa, o que chama toda a nossa atenção, porque como a gente viu durante todo esse curso, a única coisa que os humanos podem fazer pela humanidade é causar influência. É captar informação, processar informação e causar influência. Então, isso faz com que seja extremamente relevante. E o outro exemplo que eu vou comentar aqui rapidamente é o exemplo do quinto poder. O quinto poder é esse poder que surge agora com essa possibilidade da cidadania online, onde os cidadãos entram online em plataformas específicas e entram muitos e todo mundo comenta e isso acaba causando um diferencial no mundo da organização, no mundo da política, no mundo da economia. Então, vamos ver aqui como é que está definido. Quinto poder. Fenômeno emergente de processos de auto-organização secundários, são processos de auto-organização espontâneos que vão aparecendo, desempenhados pelos indivíduos em sociedade online, em conjunto com a sociedade offline, fazendo-se duas expressões de estar em sociedade, de ser cidadão. Então, é a influência online, pense no exemplo do Donald Trump, pense no exemplo, eu destaquei alguns exemplos aqui, outros exemplos, mas antes de qualquer outro exemplo, podemos falar da situação da greve desses caminhoneiros, que é uma greve que foi deflagrada por WhatsApp e ela é tão complexa que ninguém consegue chegar às tais lideranças, porque essas lideranças são lideranças que emergem e são fluídas. E veja, se antes do mundo online, os caminhoneiros poderiam parar em 20 estados brasileiros, em 600 pontos ao mesmo tempo, seria impossível. Então, é uma outra forma em que o mundo offline altera, o mundo online altera o mundo offline, influencia de uma forma devastadora o mundo offline, e por isso merece essa reflexão. Então, conjunto distribuído de indivíduos em rede, desempenhando um papel nas realizações institucionais, cidadania online, meio ágil de levantamento e soluções de problemas públicos ou de grupos. Vocês já devem ter ouvido falar de certos políticos que estão propondo se eleitos a cada votação, eles fazem a... consultam a sua base online e a resposta da base será o que ele vota. Isso é uma forma totalmente diferente da gente fazer cidadania. Então, são esses conjuntos distribuídos de indivíduos como grupos e associações que acabam causando grandes impactos. Posicionamento ativo da sociedade via tecnologia de informação e comunicação em decisões políticas, potencialmente mais autêntico e democrático. Por que eu digo potencialmente? Porque é muito novo. Nós ainda vamos ter que experimentar a que ponto os fluxos de dominação não vão alterar isso. assim que nós estabelecemos a democracia, nós achamos que o voto iria basicamente resolver o problema democrático do mundo. Até a gente perceber o jogo de influências do voto, até a gente perceber o aproveitamento da ignorância, o aproveitamento das dificuldades da vida, o papel do Marx e aí a gente já vê que o voto é uma coisa problemática. Embora seja a opinião direta da pessoa não é bem a opinião direta por causa do jogo de influência. Então, por isso que eu estou colocando potencialmente mais autêntico. Ele tem tudo para ser mais autêntico e democrático. Nós temos uma ferramenta em tempo real de poder se posicionar, mas temos que ficar atentos e investir exatamente nos frutos que vão tornar essa prática mais autêntica e democrática cada vez mais. um nível de participação popular até então irrealizável e que demanda a extinção da barreira entre os que têm e os que não têm acesso às TICs. Esse é um problema bem contemporâneo. Mas eu acho que haverá uma predisposição para que essas tecnologias cheguem ao mundo todo. Então, governança na internet, o que é um problema. a internet não tem uma governança. A governança dela é complexa, é guardada devido às proporções, mas assim como a dos caminhoneiros, não tem a governança. Existe uma governança que emerge, mas ela é fluida e ela é sistêmica. E isso é uma coisa muito nova para o cidadão contemporâneo. Então, há um problema da governança na internet, o ativismo online que emerge desse contexto. O cyberprotest, que são casos de a gente ver pessoas entrarem em sites ao mesmo tempo, isso já barrou decisões de congresso, isso já barrou comportamentos políticos, que podem provocar efeito em avalanche viral, novo mecanismo de pressão que pode ter consequências imediatas no mundo offline. Aí eu dei uns exemplos aqui, nos Estados Unidos, casos judiciais sofrem pressão virtual. Esse caso que tem essas figlas sopa e pipa no Brasil são casos em que houve julgamento a respeito de coisas que poderiam ou não ser liberadas na internet, que poderiam circular de graça ou deveriam ser taxadas. E a presença online foi tão grande que o pessoal, o congresso americano que estava pró-decisão de traçar certas restrições acabou adiando, deixando para lá e não teve coragem de encarar. No Brasil, eu também coloquei dois exemplos aqui. O primeiro foi aquelas manifestações de junho que espontaneamente, aparentemente, espontaneamente, a partir de várias direções, de várias lideranças, os brasileiros foram massivamente em todos os estados para a rua. É uma influência explicitamente no mundo online. O movimento dos secundaristas que aconteceu em São Paulo, os secundaristas ocuparam as escolas. Exatamente, eles inventaram uma outra forma, não foram fazer protesto na rua para a polícia ir lá encontrar e bater. Nas escolas, e com isso eles inventaram uma nova forma de fazer pressão política e foram até bem-sucedidos. Formação de uma cidadania informatizada a isso é muito importante. É preciso que o cidadão conheça as regras do mundo online. O mundo online também tem regras e essas regras estão se configurando agora. É preciso que a pessoa saiba o primeiro passo que ela tem que dar quando se sente ameaçada. Quando ela se sente ameaçada no mundo online ela sabe, liga para a polícia. Agora, quando ela se sente ameaçada no mundo offline, o que ela faz antes de chamar a polícia? Ela precisa ter um conhecimento do mundo online e esse conhecimento eu percebo que ele está ficando cada vez mais disponível. A geração Y tem um conhecimento de como se mexe em programas muito maior que a geração anterior. Haja vista a diminuição de cursos de programas porque essas coisas vão ficando cada vez mais óbvias para as novas gerações. Então, precisamos formar uma cidadania informatizada. A capacitação da sociedade para fiscalização via datificação e transparência como exemplifica o Icliques e o caso Snowden dos poderes que são exatamente dois momentos em que foi liberada liberada informações que estavam consideradas censuradas que os governos não queriam como coisas jeitinhos que os políticos dão e que as empresas dão e que essas coisas podem vir à tona a qualquer momento. Incluso o quarto poder. O quarto poder é a grande mídia que a grande mídia agora está encarando esse suposto chamado quinto poder que como vocês estão vendo pode desmentir uma grande mídia pode perceber o direcionamento que uma grande mídia está dando e construir um outro tipo de influência que antes não era possível. A cultura cypherpunk que é de cifra autoridades jornalistas e pesquisadores não devem divulgar somente as decisões apurações e conclusões devem divulgar também as fontes e os processos de obtenção de dados. isso é pela máxima transparência. Nós precisamos de muita transparência justamente para poder tomar para buscar as influências que achamos adequadas. Então, concluindo, em que a ética informacional pode contribuir para além do legado ético da filosofia? Primeiro, ela nos dá uma perspectiva epistemológica inédita. O que for da natureza da informação será da natureza humana. Então, esse é um tipo de influência que não vamos poder escapar. Incompletude. Claro, se nós somos captadores, processadores e produtores de informação, a incompletude, o fato de não sabermos alguma coisa é sempre o que nos move. temos comentado durante esse curso que a informação não é trazer conhecimento, a informação é diminuir a ignorância. Então, é exatamente isso. A cada passo que a humanidade dá, ela diminui a ignorância, mas ela tem uma espécie de utopia do conhecimento que é a sua incompletude, que nunca chegará. Nós estaremos sempre diminuindo a ignorância. Ação a favor da ordem e contra a entropia. Já que a informação tem essa dinâmica, nós também temos. Então, nós somos cognitivamente apropriados para achar que eficiência é bom, que rapidez com bons resultados deve ser buscada. Nós temos toda essa, nós temos uma espécie de comportamento ligado na ideia de auto-organização. Nós queremos investir nas ordens e segurar a entropia. Valor óntico, valor de existência por si mesma em relação ao sistema do qual emergiu. Então, nós damos valor ao conhecimento, nós damos valor à informação, porque deixar ela degenerar é dar um passo para trás na nossa construção da ordem, construção da ordem sistêmica, da ordem política e social dessa forma. eficiência para processar mais e cada vez mais rápido e produzir novas informações. Então, tudo, equipamentos, bibliotecas, armazenamentos de dados, tudo que facilitar, tudo que for pró-eficiência em processar mais informação mais e cada vez mais rápido, e isso é importante, a humanidade pode estar afinada. Guia o olhar do pesquisador para a dinâmica informacional dos valores éticos, seus estados atratores e fluxos emergentes. Ou seja, o que um filósofo da informação aprende a fazer na contemporaneidade? A tentar encontrar na complexidade dos sistemas o que está emergindo, o que está tendendo a efeitos borboletas a efeitos grandes? O que está funcionando como estados atratores? Como, por exemplo, a ideia de sustentabilidade e de ecologia foi um grande estado atrator no final do século XX. Então, a gente tem que ter um olhar filosófico para tentar perceber quais são os estados atratores que estão se configurando. Eu dei aqui dois exemplos. O primeiro é uma diminuição, uma alteração no que a humanidade considera privado e público. Vejo uma emergência numa alteração aqui, aí. E a outra é aquela a ideia de transparência, de não se sentir aviltado pelos fluxos de transparência. Então, comentando aqui. A nova delimitação entre privado e público, acabei de falar, conformidade à situação existencial online em nome da eficiência, ou seja, conformidade quer dizer aprender a lidar com essa situação existencial online, pressão virtual para que haja regras de governança centralizadas, há uma pressão virtual. Por quê? Porque todo sistema precisa de hierarquia. Vimos isso quando a gente viu a complexidade sistêmica. Então, essa hierarquia é difícil de ser preservada num ambiente online justamente pela dinâmica intensa das coisas. Mas nós temos que exercer uma espécie de pressão para que hierarquia garanta eficiência. É isso que nós queremos. Patamares inferenciais inimagináveis, ou seja, grupo de dados, informações que nós podemos tirar desses bancos de dados inimagináveis. Não temos ideia de quão podemos ir fundo. Cada vez que eu leio novas matérias sobre descobertas de doenças, de efeitos, de causas, de males sociais ou males ambientais, nós temos no momento patamares para poder tirar informação, tirar inferências até então não disponíveis para a humanidade. Hoje, vivemos com níveis de influência que demandam toda a atenção da sociedade. Por isso, merece uma filosofia da ética informacional. Nesse momento de transição, um olhar filosófico que sabe ver o macro, o filósofo que é treinado em exercer a função a mais ampla possível, com certeza ele pode dar uma contribuição. Construímos suficientemente modelagens afinadas aos interesses universais humanos, essa é a proposta da filosofia. Nós estamos agindo no mundo, estamos segurando a desordem, promovendo a ordem, realmente afinados aos interesses universais humanos, nós estamos dando vazão as nossas disposições cognitivas que mais norteiam a tal da regra do ouro, que mais valem para nós e para os outros, e não outros tais como lucro, ideológicos ou de grupos. Será que nós estamos sabendo fazer isso? Esse é o desafio alunos que a gente deixa para vocês. Conto com a geração de vocês para a gente ter um mundo melhor. Eu vou postar no site qual vai ser a nossa tarefinha e até muito breve.